Vamos falar do cantor James Plant, que elogiou a música, a música Coração Cachorro. Late Coração Cachorro, Late Coração. Trenzinho. Mas de novo, deixa eu ver. Dança, gatinho, dança. O que ele disse? Gente, ele disse que a música Late Coração que a gente tá ouvindo, ajuda a ampliar o público dele aqui no Brasil. Também, né, com o dinheiro que ele tá ganhando, ele tem que elogiar mesmo. Olha, o James Plant se fez de amigo, brincou e quando os caras assumiram a inspiração na música dele, ele foi lá e colocou um processo bem sorrateiro. O James Plant disse numa entrevista que a música Coração Cachorro, tá vendo aí? É divertida e cativante. Ele até agradeceu os brasileiros por apresentarem a obra dele pras pessoas que ainda não conheceriam. É, de outra forma, ele tá bem satisfeito, né? Também não é pra menos o Henrique. Ele e os autores da música fizeram um acordo amigável e agora o James Plant tá recebendo 20% dos lucros. Saiu o acordo então, ainda bem que foi amigável. Ficou um prazer do peito. Todo mundo, olha o sucesso aí, ó. É, bomba. Opa! Coração Cachorro Cachorro